Como é que você se chama? Dolores. Dolores faz tempo que você joga boliche ou está começando agora? Muito tempo eu jogo. Aqui no play bowling? Vem sempre aqui. E vem com essa galera toda? Família toda? Família, família. Como é que você está? Conta a ação, como é que você anda? Bom, a primeira partida foi campeã, agora nessa. É? Ela vai lançar, lança para a gente. Deixa eu ver como é que você está Dolores, vai lá olha, play bowling diversão para toda a sua família. Pode vir para cá que você vai se divertir, vai dar strike, vai dar strike, virou no final, pegou dois. Mas está bom Dolores, obrigado, boa sorte. Ela vem com a família toda porque tem promoção aqui para você. De segunda até quinta-feira, presta atenção, a hora é essa. Porque de segunda a quinta, qualquer horário, R$ 15,00 para seis pessoas. Faz a continha, R$ 2,50 por pessoa, é muita diversão. Pista, na sexta, sábado, domingos e feriados, também R$ 15,00 até as duas da tarde. Você pode fazer sua reserva, você pode fazer sua festa de aniversário aqui, vir com toda a família. Olha, se você não sabe jogar, não tem problema, porque tem instrutores aqui, tem escolinha. A rapaziada vem se diverte bastante. E olha, aberto até as duas da manhã, de domingo a quinta. Sexta e sábado até as quatro da manhã. Sempre no Shopping, com estacionamento para o seu carro, toda a tranquilidade. E mais, você pode vir o Shopping verso às dez. Só que eles ficam abertos esperando você. Então, corra! No Shopping Aricanduba, Center Norte, Morumbi, ABC e ABC Plaza. Passa a sua reserva. Aproveite essa promoção. 4979-5392 Play Bowling.